Música Konnichiwa, minasã, milenandês e xerimacena. Pessoal, mais um vídeo de traumas, meus traumas relacionamentos. Hoje iremos falar sobre o primeiro relacionamento que eu tive de todos. Ele durou três anos, sim, foram três anos que eu praticamente namorei com uma pessoa. E como que foi? A gente se conheceu quando eu estava voltando da academia, que na época eu fazia academia. E, então, assim, era a noite que eu estava voltando da academia e olha a desculpa que ele veio para mim. Ele veio com a desculpa, ele estava de moto e eu a pé. Ele disse assim, você viu passar uma moto vermelha aqui? Ele parou e perguntou isso. Aí, bem inocente, com 13 anos, eu peguei e disse bem assim, não, eu não vi, não vi passar moto nenhuma, não posso te ajudar, moça. Falei bem assim, bem inocente, mas eu nunca nem tinha beijado na vida, nada, não tinha feito nada na vida. Aí, ele começou assim, aí ele disse, ah, então tá bom. E eu vi que ele ficava me olhando, eu achei estranho, mas até então eu não vi malícia, porque eu não via malícia nas coisas. Aí, tá, ele pegou, fez a volta e foi para o outro lado da rua. Quando ele foi no outro lado da rua, ele me chamou de novo. Aí eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo. E, tipo, ele começou com um papinho, assim, ele perguntou se eu já tinha ficado com homens, ele perguntou se eu tinha interesse de ficar com ele e tudo mais. E eu disse que não, porque eu nunca tinha ficado com homens, eu nunca tinha ficado com ninguém, eu nunca tinha nem beijado. E ele disse, não, mas fica comigo, eu gostei muito de você e tudo mais. E ele foi indo no local, aquele, diz aquele papo doce, assim, aquele papinho doce para mim, foi amaciando, 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 até que ele me convenceu. E nós ficamos. Este menino, ele tinha 18 anos e eu tinha 13, quando a gente começou a ser relacionado. Ele era muito intenso em tudo, mas, assim, ele é lindo, 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 vocês não têm noção como ele é lindo. É um príncipe. E eu fiquei três anos com ele junto, só que nesses três anos a gente se beijou, acho que umas quatro vezes. O resto foi só a relação íntima que a gente teve. E algumas vezes a gente só se abraçava, a gente só ficava junto, assim, ele é muito intenso, foi muito intenso. Ele me ensinou a beijar, ele me ensinou tudo, tudo que eu sei é ele que me ensinou. Eu descobri que eu era, de fato, homossexual com ele. Então, assim, foi lindo, foi lindo. Ele é meu príncipe encantado até hoje, eu lembro dele com muita saudade, porque ele me deixou saudade. Só que, quando chegou ao final dos três anos, a gente já estava brigando. Até teve um episódio que foi, que me assustou muito, mas eu achei bonito. Só que me assustou, e aquilo me assustou e eu não quis mais. Mas, ele teve uma atitude de ciúme comigo. Teve um dia que eu estava indo para casa, a pé, estava vindo da academia e ele me abordou. Ele me encontrou, porque ele sempre me encontrava ali na rua. E para ir para a minha casa, tinha que descer um morro. E a gente estava em cima do morro. E aí, a gente acabou brigando. Ele disse, não, se você não me beijar, se você não assumir algo sério comigo, eu não vou mais ficar com você, eu não vou mais me envolver com você. E eu estava decidido. Isso já depois dos três anos. Aí, tipo, ele veio com o mesmo papo e não adiantou. Não me convenceu. Aí, eu peguei e deixei ele falando sozinho. Eu disse, não, eu não fico mais com você enquanto não for uma coisa séria e você não me beijar. Aí, eu desci. No que eu desci o morro, ele começou a dizer, espere, 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 espere. E eu não esperava. Eu continuei andando e fui. Não quis nem saber dele. E quando ele estava lá embaixo do morro, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele gritava, isso era nove horas da noite, ele gritava lá de cima do morro, assim, você é meu, eu não vou deixar ninguém ficar com você, você é meu, é meu, é meu. E eu fiquei muito assustada, comecei a correr para casa. E depois daquilo ali, eu conversei com ele outro dia. Ele me falou que ele estava com muito ciúme de mim, que ele não queria me perder. E a gente acabou terminando. Eu terminei com ele, porque ele não queria nada sério. Mas a gente ficou três anos juntos. Então, até teve um fato bem engraçado, que uma vez ele me levou na casa dele, que ele morava com a madrinha dele, e ele tinha um guarda-roupa bem grande. E vocês vão rir muito agora. E assim, a gente estava juntos, né, namorando. E a madrinha dele estava dormindo, não sabia que eu estava lá. Aí a madrinha dele acordou, quando ele escutou a madrinha dele pisar no chão, ele disse, entra no guarda-roupa, entra no guarda-roupa. Eu entrei dentro do guarda-roupa, sim. Eu fiquei ali trancadinha dentro do guarda-roupa, assim, quietinho. E a madrinha dele não viu, mas daí a gente ficou, a gente riu depois disso. Então, assim, com ele foi tudo um sonho, um sonho. Foi uma pena que ele não quis assumir nada sério comigo. E a mensagem deste primeiro, que eu tive, é que o primeiro amor sempre marca, né? O primeiro namorado, o primeiro amor que a gente tem, sempre marca e é inesquecível. Por mais que a gente não queira comparar, ele não tem como não comparar. A gente sempre vai buscar algo assim. Só que eu buscava algo sério. Então, esta foi a mensagem. E se você está tendo seu primeiro amor, seu primeiro relacionamento, busque algo sério. Não fique na informalidade. Porque quando é algo que não é formal, acaba se desgastando. Eu fiquei três anos com ele e acabou desgastando. E eu não via compromisso mais. Não via mais futuro com ele e eu terminei com ele. Então, não deixe acontecer isso com você, porque o primeiro amor pode ser algo muito único. E se a pessoa que está com você aceitar levar você a sério, é um amor para toda a vida. Então, eu ainda tenho muito amor por ele. Eu, até onde eu sei, hoje em dia está casado com uma mulher, por incrível que pareça. Mas, enfim, na semana que vem vocês vão ver uma música cantada em inglês sobre ele que eu fiz. E é muito intensa, é muito hot. Intensity. Então, espero que vocês gostem dessa música que eu fiz para contar. Espero que vocês estejam gostando de traumas, meus traumas relacionamentos. E até o próximo vídeo, onde eu irei contar o grande amor que eu tenho até hoje. E que este eu não consegui superar até hoje. Tá bom? Então, aguardem que o último capítulo é o mais emocionante de todos. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.